Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Falou, oi, Maria. Oi. Eu faço questão de gravar aqui pra vocês na cama. Porque hoje é sexta-feira, né? A Ana não vai mais pra escola, que começou as férias. Na verdade, tinha festa junina hoje. Mas não era obrigada aí, né? Porque na nossa religião também a gente não participa. E hoje é sexta-feira. Na verdade, era dia de faxina, né? São nove e dois, gente. Eu vim mostrar pra vocês a minha realidade de quando a Ana não vai pra escola. Porque eu durmo muito. Eu acordei, era umas oito e quarenta, fiquei deitada aqui. A Maria acordou, já veio pra cima de mim mamar. A Ana tá deitada lá dormindo. Gente, a Ana dorme demais, demais, demais. A Ana, se você deixar lá e eu não for mexer com ela, ela dorme até umas onze horas da manhã. A bichinha dorme bastante. E, ó, o berço da Maria tá aí, né? Mas durante a madrugada ela vem pra cá. Antes de dormir fica aqui com a mãe e com o pai, né, Maria? Né? Né? Que você fica aqui em cima de nós? E eu falei, hoje eu vou começar a gravar pra eles na cama pra eles verem a minha realidade quando a Ana não vai pra escola. Que eu durmo muito. Graças a Deus hoje começam as férias. Porque eu tava esperando tanto pelas férias. De tão frio, gente, que tá aqui. Que tá muito frio. É uma pena deixar a Ana ir pra escola, sabe? Nesse frio. E como eu falei pra vocês, ela vai voltar pra escola sexta-feira. Nessa semana inteira ela tem férias. E na sexta-feira da semana que vem. Porque vai ter acho que dez dias só de férias por causa da greve mesmo dos caminhoneiros que descontaram, né? Uma semana que eles ficaram parados. A Ana, a mamãe e a Maria tomou vergonha e levantou, né, Maria? 9h34, mas a Ana tá ali. Fala oi, fia. Oi. Gente, meu marido colocou a cortina aqui no guardano, ó. Mas a da sala tá ali em cima do banquinho, ó. E ele não colocou ainda. Olha a situação que tá a minha casa, gente. Olha só, coisa pra todos os cantos. Bagunça mesmo. O chão tá bem sujinho de... Não de sujeira assim, ó. Mas de... Ontem à noite a gente comeu amendoim. Hoje a gente ficou o sofá aqui. Um grande problema, gente, de não ter mesa dentro de casa é isso. Que a sala vira uma bagunça. Principalmente o sofá. Mas quando eu trocar esse sofá nosso, que a gente pretende no futuro, ninguém come mais nele. E a cozinha, ó. Tá assim também. Tá uma baguncinha de comida de ontem. Porque eu não lavei ontem à noite. Tá muito frio. A água tá muito gelada. Olha, o meu marido sempre deixa o feijão aqui em cima. Ó, que ele sabe que eu me esqueço de cozinhar. Então, bom que eu lembrei que eu tenho que cozinhar feijão. Fiz o leitinho delas aqui já, ó. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Pensa numa bolacha gostosa. Essa creme cracker aqui, né? Ela é salgada. Ela é sem lactose. Mas esse aqui eu comprei sem perceber mesmo. Ela tá aqui no pote, ó. Ontem eu enchi esse pote. Coloquei duas... Duas embalagenzinhas dessa aqui, ó. E o meu marido e a Ana e a Maria conseguiram comer tudo isso. Eu comi algumas. De tanto eles falarem que era gostosa e eu experimentei. Gente, que bolacha gostosa. Não sei se vocês já comprou. Mas, nossa, vale muito a pena você experimentar que é muito gostosa. Agora eu vou dar esse leitinho pra elas e pegar umas bolachinhas e dar pra elas lá. Né, Maria? Tá. A mãe vai levar o da Ana. A Ana também. Cuidado, filha. A mãe enche demais, né? Aí elas vão sentar lá, gente, com as bolachinhas. Cuidado, Ana. E eu vou tirar a carne pra descongelar. Porque eu acredito que nem carne eu tirei pra descongelar. Minha carne tá acabando também. Tenho que comprar mais agora. Amanhã, né? Acho que eu vou tirar esse aqui de boi. E lá é mandioca e porco que tem ali. Elas já comeram, gente. Agora a Ana vai ali escovar o dente. Eu já escovei o dente. Eu nem vou tomar café, porque eu não tô com fome, não. Aí eu tô aqui, ó, com o verde, com o pano. E vou começar a minha faxininha, né? Da semana, que hoje é dia de faxina. E eu nem vou mostrar tudo com detalhes pra vocês, gente. Vou mostrar só o antes, ó, e o depois. Porque eu fiz faxina semana passada e mostrei pra vocês, né? Vou deixar o vídeo de faxina aqui nos cards. Mostrei tudo pra vocês. Foi uma faxina aí completa. E hoje eu vou fazer praticamente a mesma coisa, né? Então não vou mostrar com detalhes. Só mostro aí o antes e depois pra vocês. E correr, porque eu também tenho que fazer almoço. Que dia de faxina aqui é bem corrido. Pronto, gente. Tudo arrumadinho, ó. Limpinho, organizado. Tirei tudo, pó de tudo. Troquei o lençol, né? Da cama da Ana. Tirei o pozinho de tudo. Tudo limpinho, né? Agora pro meu quarto. Que tá, ó. A maior bagunça. Que meu marido colocou a cortina aqui ontem também. Eu amarro ela. Então bora tirar pó de tudo e arrumar tudo, né? Enquanto isso, elas tão aqui fora brincando, ó. E é bom quando a Ana tá em casa, que a Ana distrai ela pra mim. Né, Maria? Aí fica tudo de boa. Pronto, gente. Meu quarto também. Já tudo organizadinho, ó. Limpinho. Sem poeira. Limpei tudo. Arrumei tudo. Troquei também as roupas de cama, né? Ó, tudo arrumadinho. Como eu sempre falo, né? Não tem coisa melhor do que casinha limpa. Então agora, gente, ó. A bagunça vai ficando pelo meio do caminho, né? As meninas tão lá fora brincando de gol, né, Maria? Gol! E agora eu vou pra cozinha aqui, que eu vou colocar feijão pra cozinhar. E vou já voltar pra sala pra limpar a sala. Pronto, gente. Sala limpinha também, ó. Limpei o sofá bastante. Limpei o meu rack, ó. Também tá limpinho. Troquei tudo. E graças a Deus tudo limpinho. Oi, Maria? A Maria... Não, põe a mão. A mãe limpou tudo. Não vai trazer sujeito pra cá já agora, não. Vai lá brincar com a irmã. Aí a mãe vai limpar o chão. Agora, gente, eu vou limpar o chão aqui pra dentro, porque já é 10h50. Então eu vou limpar tudo aqui pra dentro, né? O chão, porque as coisas já tá tudo limpinho. Hoje tá sendo mais rápido, porque não tem teia de aranha nem nada pra tirar. E a Maria tá boazinha, né, Maria, que tem a irmã pra brincar e não tá dando tanto trabalho pra eu poder parar. E a bagunça, como sempre, vem tudo pra cozinha, né, ó. Aí eu vou limpar esse chão aqui tudo rapidinho e fechar ali. Deixar aqui aberto. Aí eu passo pra cozinha pra fazer almoço limpando a cozinha. Como eu falei, graças a Deus, hoje a Maria tá boazinha e eu tô conseguindo fazer tudo assim mais rápido. Vou usar esse Alpes aqui, gente, de eucalipto, ó, no chão, que eu acho muito gostoso. Deixa um cheirinho bem gostoso. Então eu vou limpar aqui pra dentro com ele. Meu feijão tá lá cozinhando. Já já vou fazer o restante da comida. Aqui de almoço, gente, a gente tá fazendo uma bisteca aqui, ó, de boi, né, uma bisteca. Aí aqui eu tô fazendo mais um pouco de arroz. E aqui tem um arroz que sobrou de ontem, que ele tem, ele tá com beterraba, por isso que ele tá assim vermelhinho. E ali é um pedacinho de carne de porco. Aqui tá cozinhando feijão. Então vai ser esse nosso almoço de hoje, né? Minha louça tá aqui suja ainda, ó, sujeira. Eu levei toda lá pra fora. E lá pra dentro tá todo limpo já. Já acabei de limpar. Deixa eu tirar o sapato aqui. Porque, ai, gente, tem uma coisa que eu não gosto é eu limpar e o povo pisando. A Maria e a Ana tá aqui dentro. Por que, Ana? O que a Maria fez? Ela se assustou, gente, com o caminhão passando lá na rua e veio correndo pra dentro chorando. Aí tá tudo limpinho, ó. Limpei o chão já. E eu afasto tudo do lugar, tá? Sofá, cama. Afastei tudo do lugar, ó. E já coloquei tudo limpinho. Bem gostoso aqui pra dentro. Aí agora eu vou trocar a Maria. Que a Maria fez cocô, né, Maria? E já é 11h21. Eu vou trocar, gente, ela correndo. Eu vou correr lá pra minha cozinha, lavar a louça, limpar aqueles móveis. Limpar o chão também pra limpar a casa toda agora cedo. Que lá pra 11h40, por aí, meu marido já chega pra almoçar. Agora já é depois do almoço, né, gente? Deixa eu atualizar vocês. Então, depois daquela hora, eu passei pano na cozinha. Terminei o almoço. Meu marido chegou, a gente almoçou. A Maria não almoçou quase nada, sabe? Tava até agora há pouco e me pedindo bolacha. E aí ele almoçou, ele foi trabalhar agora há pouco, né? E aí eu já terminei de lavar a louça. Limpei o fogão. Limpei antes do almoço ainda os móveis da cozinha. Só não limpei por cima da geladeira e em cima do armário, gente. Que eu vou deixar pra semana que vem. Porque eu não queria deixar nada, sabe? Pra depois do almoço. Então, gente, a cozinha tá toda limpinha. A Maria já tá lá chorando, querendo mexer com água, né, Maria? Você tá chorando, querendo mexer com água? Vem aqui, então. A mãe liga pra você, véi. Vem cá. Eu limpei, ó, esse armarinho. Troquei os paninhos tudo. Tem essa xícara lá que o meu marido tomou café. Limpei aqui. Lavei a louça. Limpei o fogão. Mas tem essa menina que quer ficar mexendo com água, essa chatinha, véi. Ai, Maria. Tó, vai. Põe a mão um pouquinho na água. Nunca vi. Nesse frio, lava a mão. Elas tão lavando a mão porque a Ana pediu pra ir brincar lá na terra um pouquinho. E não quis brincar. Aí ficou aqui lavando a mão. Agora, tudo que ela vê, ela quer fazer. Aí, ficou limpinha a outra. Ui, meu Deus. Jogou água no nenê. Vamos lá secar agora, vamos. Ficou limpinha. Ó, gente. Minha cozinha tá bem limpinha, então. E a outra tá ali secando o pé no tapete, né, Ana? Tá bem limpinha mesmo. Eu tô querendo, gente, já, já. Tó, seca aqui no guardanapo. Eu tô querendo fazer um bolo de cenoura depois. Né, gente? Então, agora é umas cinco. Aí, eu vou ficar aqui um pouco no sofá. Eu vou assistir uns vídeos no YouTube. A TV tá ali ligada. A Ana e a Maria estão ali no outro sofá. Ó, você quer assistir com a irmã, meu amor, no celular? Ela sabe que você tá com o celular, Ana? Deixa ela assistir com você. Ela vê a Ana com o celular, já quer tomar. A TV tá ligada ali por ligada. Eu vou deixar a área e o banheiro pra lavar amanhã. Só varrir lá fora. Tem roupa branca pra pôr na máquina, pra deixar de molho. E vou ficar aqui agora assistindo um pouco. Não vou fazer nada de interessante agora, por agora, não. Só depois que a Maria dormir, eu vou ver se eu faço um bolo de cenoura. Só isso mesmo, gente. Agora eu vou ficar aqui no sofá um pouquinho. E a Maria tá bem enjoadinha. Ela tava agora aqui mamando em mim. Já desceu, foi lá com a Ana. E antes das cinco... A tarde, depois do almoço, ela quer dormir. E ela sempre dorme, sabe? Mas não tem uma hora, assim, certinha de dormir. Fica enjoada, 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 sabe? Achando ruim com tudo, com todo mundo. Então é isso, gente. Agora eu vou ficar aqui um pouquinho no sofá. Ai, que bonitinha as princesas assistindo. Fio, tem que pentear esse cabelo teu, né? Não pentei o cabelo dando ainda. Ai, que vergonha, né, Ana? Oh, meu Deus do céu. Tão assistindo desenho ali no celular. E eu vou deitar no outro sofá. Mas você já já vem pra cima da mãe, né, Maria? Agora é duas e meia, gente. Em pontinho. Eu fiquei aqui no sofá bastante. Assisti bastante vídeos até agora. A Maria dormiu, como vocês viram. Eu acabei de colocá-la lá na cama. A Ana tá aqui assistindo Chaves agora, né, Fê? Tô assistindo Chaves. E eu vou fazer meu bolo de cenoura. A Maria tem dias que dorme bastante na parte da tarde. Ontem mesmo ela deu uma resmungadinha assim. Tinha uma hora e pouco que ela tava dormindo. Eu fui lá, dei uma chacoalhadinha nela. Ela dormiu de novo. Então ela dorme bastante à tarde. Vamos ver hoje, né? Agora eu vou aqui fazer, então, o meu bolo de cenoura. Olha só, gente. Como eu tirei roupa de cama. Tirei coisas dos armários, né? Olha só o tanto de roupa que ficou lá já. Pra poder lavar. Aí eu vou ver se eu coloco daqui a pouco, mais tarde um pouco, na máquina, aquela sopa branca. Que eu vou separar, né? Que lá tá tudo misturado. Escura com branca. Aí eu vou separar e colocar as brancas pra lavar. E vou agora aqui fazer meu bolo de cenoura. Que faz tanto tempo que eu não como bolo de cenoura. Tá meio escuro aqui, né, gente? Faz tanto tempo que eu não como bolo de cenoura. Que eu tô com muita vontade, sabe? Então eu vou fazer um bolinho. Vou falar uma coisa pra vocês. Que aquela vez eu tava falando pra vocês que eu tava desmamando, né, gente, Maria? Ela assistiu um pouquinho lá de desenho com a Ana, né? No sofá lá que eu mostrei pra vocês naquela hora. Aí ela pegou e tomou o celular da Ana, depois de um tempinho. E pensa na menina escandalosa. Aí ela pegou e foi lá junto comigo. Ficou assistindo uns desenhos, sabe? De criança, vendo gato brincando. Que a Maria, tudo que é de gatinho, ela ama ver, sabe? Gatinho mesmo, vídeo de gato brincando. Aí ela veio pra cima de mim, mamou e dormiu. Assim, a Maria, ela toma leite no copinho, tudo. Mas tá tão difícil, gente, tirar ela do peito, sabe? É uma coisa assim que eu já tô ficando quase conformada. Que ela vai passar dos dois anos mamando. Porque agora é dia 16, ela faz um ano e onze, né? E o mês que vem ela já faz dois aninhos. Então, ai, vamos ver até onde eu vou levar aí, né? Mas tá difícil de tirar, viu? Vou falar pra vocês. Tá um caso sério. Tchau, tchau. Bolo na forma aqui, gente, ó. Pronto pra assar, vou colocar no forninho já. A Ana vai comer agora, gente, ó. Duas fatias de pão integral desse pão meu mesmo. Assim, eu falo meu porque eu tô tentando comer integral, né? Mas ela, meu marido deles, come o leite, ó, com toddy. Cuidado a derramar, filha. Aí eu vou comer, eu acho, uma fit dessa aqui, ó. De multissereais. Aí depois que o bolo ficar pronto, eu como um pedacinho do bolo. Vou esperar lá, ele tá lá assando. A mãe tava comendo a bolacha e escutou uma pessoinha chamar. Eu escutei um nenenzinho me chamar. Ana, ó, a cama da mãe tá limpa. A Ana, ela sabe, gente, que eu não gosto. Eu não gosto, sabe? Que come as coisas, fica se jogando em cima da minha cama. Esse é um defeito meu. Não sei se é defeito. Tem mais alguém assim igual eu. Vamos trocar essa fralda, Maria? Essa porta barulhenta. Trocar a fralda dela aqui. Agora, gente, vou fazer alguma coisa pra Maria comer também. Que eu acabei de colocar o bolo passar, né? Não deu tempo. Achei que ela ia dormir mais. Quer, amor? A Maria ouviu, gente, que eu tava fazendo o bolo, que eu falei. Ela ama bolo. Aí agora ela tá falando bolo. Bolo não quis pão, não quis leite, não quis nada. Aí eu tô aqui, ó, com essa bolachinha que eu tava comendo. Aí eu vou sentar aqui no sofá. E ver se ela come aqui comigo a bolachinha, né, Maria? Aí o bolo tá lá assando e já já eu vou lá terminar. Gente, olha como ficou lindo o meu bolo de cenoura. Aí eu tenho o costume, gente, de picar, de fatiar ele todo já, né? Antes de colocar a cobertura. Isso é moda do meu marido, tá? Que ele fala que entra melhor assim e fica meio molhadinho no meio do bolo. Então, eu já vou tirar um pedaço pra mostrar pra vocês como ele ficou. Ficou lindo, né? Pra vocês verem, gente, como ele fica lindo, olha. Ele fica bem fofinho, ó. Aí isso aqui que o meu marido gosta, ó. Aqui, tipo, entra, sabe? Olha lá, um pouquinho do recheio assim por dentro. Esse recheio é de ficar com a calda assim meio aqui quebradinha depois que ele esfria bem. Que ele tá meio quentinho aqui. As mortinhas de fome não tá aguentando esperar, né? Incluindo a mamãe também. Então, agora a gente vai comer, gente, o bolo. Olha só, gente, como esse bebê ama bolo. Que dá gosto de ver ela comer, meu Deus do céu. Dá gosto. A Ana também gosta, né, filha? Mas não é tanto igual a Maria, nossa. Nunca vi gostar de bolo desse jeito. Igual puxou pro papai. Dá pra mamãe esfriar, né? Pra ela poder comer, gente, depois. Então, vou encerrando, gente, esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Aí já, né, perto de acabar o dia, porque agora já são quatro horas. Se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários se vocês querem alguma rotina assim noturna, né? Na parte da tarde, mais pra noturna. O meu marido, ele chega tarde. Ele chega lá pelas sete e meia, oito horas da noite ou um pouco antes, porque ele faz hora extra, né? Aí, daqui a pouco, mais ou menos, eu vou dar banho na Maria, porque aqui tá frio. Então, quanto antes tomar banho, melhor. E a nossa rotina, assim, eu já gravei um vídeo uma vez da nossa rotina noturna. Eu vou deixar aqui nos cards. Não mudou muita coisa, não. A Maria era menorzinha assim, mas não mudou, sabe, muita coisa, não. Você tá comendo bolo e você tá mostrando. Anu, que que é isso, meu amor? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Você que gosta de assistir meus vídeos e ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal. Deixe seu like pra ajudar na divulgação. Compartilhe nas redes sociais, com os familiares. Um super beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau. Beijo. Dá beijo, Maria. Vai, tchau, Anu. Tchau. Tchau.